Sejam todos bem-vindos à nova websérie e podcast, Truth Matters, A Verdade Importa. Um programa criado para aqueles que estão buscando a verdade em um mundo repleto de enganação e desinformação estratégica. Este programa é a mais recente série feita pela Amazing Discoveries, que por mais de três décadas tem trabalhado incansavelmente para se tornar um dos nomes mais confiáveis no trabalho de expor o lado oculto do mundo e divulgando informações que, para ser honesto, muitos não divulgam, para ajudar as pessoas a descobrirem uma poderosa verdade e informações que podem mudar a vida. Meu nome é Mateus Chongche, ao meu lado está Mackenzie Dribbitt e Walter Weiss. Juntos, eu e o Mackenzie temos por mais de 20 anos estudado e feito a cobertura de tópicos como a estrutura do poder global, do oculto e das sociedades secretas. E o seu contexto histórico e como isso se relaciona com as coisas que estão acontecendo hoje? Conosco temos um dos maiores especialistas no oculto e no mecanismo das sociedades secretas, que por mais de 40 anos tem feito palestras ao redor do mundo, dando para aqueles que os escutam evidências reais e tangíveis sobre quem dirige o mundo e quais são os objetivos dessas pessoas. Bem, se você é o tipo de pessoa que sente que tem algo de errado com o mundo, mas você não tem certeza o que é. Se você está aí sentado pensando sobre 2020 e nota que as coisas ficaram rapidamente estranhas e você quer entender o que está acontecendo e o porquê, este programa é para você. Hoje pode ser o início da tua jornada para descobertas incríveis. Portanto, vamos abrir as cortinas daquilo que está sendo escondido, dos olhos e dos ouvidos daqueles que merecem conhecer. O nosso objetivo é apresentar pessoas reais, lugares e eventos reais, que respondem à pergunta motivadora, a qual em nosso programa de hoje é As sociedades secretas são reais? E qual é o seu papel nos eventos globais? Walter e Mackenzie, muito obrigado por estar aqui conosco neste programa importante. Obrigado e muito obrigado, Walter, por ter aceitado o convite. Hoje é um prazer. Hoje falaremos de coisas muito interessantes. Então, Mackenzie, quando estávamos conversando sobre fazer esse programa com Walter, que tipo de pessoa que você pensou que poderia ser beneficiada por esse tipo de programa? Bem, tem um monte de coisas acontecendo no mundo agora, coisas para as quais as pessoas não têm respostas. E eu conheço algumas pessoas que têm uma visão muito rasa de tudo. Elas se limitam a não gostar de um partido, de gostar de outro, mas elas desconhecem o que realmente está por trás de tudo. Elas se limitam a certas teorias como o do QAnon, que é uma sociedade secreta que ninguém sabe direito o que estão fazendo. Mas será que isso é realmente tudo? Será que isso responde a todas as nossas perguntas? Elas estão desconfiadas de alguns políticos e... Bom, todo mundo sabe que tem algo errado acontecendo. Todo mundo sente que o mundo não cheira bem, mas elas não sabem aonde buscar as respostas. Elas nem sabem o que procuram. Sim, parece que para a maioria das pessoas, quando você pergunta quem comanda o mundo e por quê, você vai receber respostas do tipo é o cartel bancário, as grandes empresas e as empresas de tecnologia, é o governo, mas Walter, se você pudesse ajudar a calibrar a visão de alguém que não entende bem o papel dessas pessoas e dessas organizações, organizações mais secretas, que tipo de visão você iria propor para ajudar essa pessoa a um entendimento da conversa que teremos aqui? Bom, aquilo que você escuta pelo mundo, aquilo que é exibido pela mídia, que faz a cabeça das pessoas para que elas digam, ah, a culpa é dos banqueiros, ou então que existe uma sociedade secreta por trás das sociedades secretas, seja lá o que você estiver vendo na mídia que te impressione, provavelmente não é o que está por trás de tudo. Quando se quer manter um segredo, costuma-se criar organizações de fachada. Essas organizações servem para aguentar o tranco da revolta das pessoas, de seus sentimentos, suas opiniões. Então, essas organizações de fachada funcionam como uma espécie de para-raio. Enquanto elas levam a culpa, os manipuladores reais de toda a situação saem ilesos. Então, o que precisamos fazer é separar essas fachadas da verdadeira organização ou sociedade e buscar conhecer a filosofia por trás delas. É isso mesmo. E é importante para a nossa audiência entender que nós estamos levando vocês em uma jornada específica. Queremos te mostrar exatamente quem está sentado no topo dessa hierarquia. E faremos isso dando o máximo de informação e contexto para você entender aquilo que vemos agora em nossa sociedade. Quais são os diferentes gatilhos e mecanismos que estão agora sendo utilizados e que serão utilizados em breve em nível global e internacional. Mas para isso, eu quero entender a perspectiva de vocês sobre qual é a importância do entendimento da história para decifrar o que está acontecendo hoje. Algumas pessoas podem dizer a história está no passado. Não importa mais. Para que eu preciso saber alguma coisa de história? Vocês poderiam clarificar um pouco sobre a importância de entender história para entender aquilo que acontece hoje? Bem, o que é a história, afinal? A história é o registro de eventos que ocorreram no passado para se moldar os eventos do futuro. A história se constrói sobre ela mesma. Não é verdade que as pessoas não aprendem da história. As pessoas ganham experiências. Suponha que você queira colocar em prática um plano maligno. Bem, a história pode te ensinar como fazer isso por baixo dos panos. Ao estudarmos as guerras, as histórias das guerras e vermos como a sociedade foi remodelada por elas, não resta dúvidas que o mundo bastante fragmentado do passado moveu-se cada vez mais na direção de uma agenda globalizada. Os assuntos estão rumando para uma direção de maneira a tornar uma agenda global imprescindível. Quem, então, está manipulando tudo por trás das cortinas de forma a colocar em prática um plano tão grande? É por isso que é importante estudar a história para ver como as coisas rumaram de modelos de países individuais para impérios, impérios globais. Isso é algo que precisa ser estudado. Walter, será que você pode nos dar uma luz nisso? Será que nós vemos ao longo da história? Porque você fez menção a essas organizações globais, a essa agenda global. A gente tem ouvido falar muito sobre temos que nos unir, temos que nos juntar, temos que ser universais, o mundo precisa se tornar um. Mas como que essa ideia começou dentro da história? Sempre foi objetivo conseguir-se o domínio completo. Não importa o império do passado. todos queriam o domínio total, só que eles não conseguiram. E por isso, tornou-se cada vez mais necessário atuar por trás das cortinas para fazer isso acontecer. Quando as pessoas trabalham com objetivos diferentes, não há unidade. O globalismo não prospera quando existe a presença do individualismo. portanto, o individualismo precisa ser reduzido a qualquer custo e o globalismo precisa florescer. Para tal, é necessário utilizar propaganda e uma máquina de propaganda global. sim, porque agora, você fez menção, não é? A esses reinos e poderes do mundo antigo, essas civilizações que queriam dominar o mundo. mas hoje em dia, como nós vemos essa dominação mundial? Porque existem vários pequenos países. Então, como vai funcionar esse poder único que procura dominar tudo? Existe alguma conexão entre todos esses países, entre esses poderes diferentes? Bem, quando se olha para o mundo hoje, vemos vários países que aparentemente estão separados um do outro. Todos, porém, estão conectados por uma mídia, apenas um sistema de mídia, há apenas uma organização de mídia no mundo todo, da qual toda mídia é disseminada para o mundo todo. Se você colocar os noticiários do mundo todo um ao lado do outro, você verá a mesma retórica, as mesmas imagens, as mesmas notícias, as mesmas propagandas, de acordo com a cultura, mas basicamente é a mesmíssima informação. E a informação é responsável por mover os povos a uma direção específica. Eu acho interessante. Estamos aqui em 2020. Estamos falando sobre a história e como ela se relaciona com os eventos atuais e notamos essa corrente de poderes que mudam através da história, mas o objetivo continua o mesmo, a unificação e o domínio global. Agora, vimos só neste ano, talvez uma das maiores ampla unificação quando falamos sobre a maneira que os países lidaram com a presente crise sanitária. Podemos utilizar aquilo que vemos hoje como um mecanismo através do qual pode conduzir a unificação. Talvez não da forma tradicional, potências dominando outras potências globais, mas percebemos as mesmas estratégias e os mesmos objetivos sendo implementados, utilizando meios diferentes por meio dessa pandemia global. Eu me lembro quando aconteceu o 11 de setembro. As pessoas chamaram aquilo de oportunidade para se fazer uma mudança. E hoje, agora, a gente tem essa plataforma universal que é capaz de invocar algum tipo de mudança O interessante é que aqueles que possuem uma agenda globalista bastante evidente no passado, por exemplo, como Henry Kissinger, é conhecido por ter dito que uma grande crise é capaz de unir o mundo. Agora, a pergunta é, esta crise que estamos enfrentando e aquelas que ainda virão e aquelas que ainda virão seriam elas reais, como aparentam ser, ou seriam elas induzidas por uma força, digamos, por uma força, digamos, externa. E é interessante que os países, nesta pandemia global que estamos enfrentando, possuem diferentes estratégias. E o argumento é que alguns países lidaram bem com a crise e outros não lidaram bem com ela, porque não havia uma agenda global. Mas este é um argumento muito estranho, que quem pode garantir que uma agenda global seria a correta ao invés da individual? Então, na minha opinião, quando há diferentes tipos de estratégias, aquela que funciona é aquela que vai te ensinar a solução, ao passo que ter uma única estratégia desde o início não garante que ela seja a correta. Nós vemos um monte de gente comentando, e não são apenas pessoas, mas organizações também, dizendo que precisamos de um movimento global, pois indivíduos não vão conseguir consertar nada. Quem seria, então, o responsável por iniciar esse tipo de pensamento? Pois ele não vem das pessoas, as pessoas ainda são bastante nacionalistas. Elas se orgulham de serem americanas ou canadenses ou seja lá qual for o país. Então, como haverá essa mudança de mentalidade? Essa solução é multifacetada. Não existe apenas uma solução para uma crise específica. Eles aparentemente conectaram com muitas questões. Segundo eles, não é apenas uma questão de saúde, mas também climática? Mas também não é só climática, ela também é ideológica? Você tem o mundo secular, o mundo econômico, o mundo religioso, tem-se o mundo ateu, o mundo humanista, e todos eles estão querendo uma fatia do bolo. Mas como você organiza esse bolo de maneira que todos fiquem satisfeitos e ao mesmo tempo garantir que o mecanismo continue influindo na mesma direção? Isso exige uma estratégia que vai muito além da capacidade de uma estratégia individual. Nós temos visto que as pessoas de grande influência estão empurrando essa mensagem. então elas devem estar de alguma maneira conectadas, não é? Elas devem de alguma maneira compartilhar a mesma ideologia, o que inclui várias facetas, como você mesmo disse, mas mesmo assim, de alguma maneira, ao menos para a maioria, estão todos falando sobre a mesma solução. Então, de alguma maneira, eles devem estar conectados. Basta olhar para a televisão e ver as caras que normalmente aparecem nela. Essas pessoas precisam, de alguma maneira, estar interconectadas neste processo. E depois você precisa fazer a pergunta, será que essas pessoas estão agindo independentemente, como parece ser o caso? ou será que elas ocasionalmente se encontram secretamente em conclaves? Será que ocorrem eventos ao redor do mundo nos quais a elite dos governantes, a elite dos religiosos e a elite do mundo do esporte, a elite do mundo econômico e bancário se reúnem todos num mesmo fórum para discutir questões? E qualquer um que entenda pelo menos um pouco dessas coisas sabe que certos nomes estão sempre em destaques. Por exemplo, a conferência dos Bildenbergs. Este é um encontro privado entre todos esses grandes indivíduos. Mas a pergunta é, quem coordena essa conferência? Precisa haver um comitê organizador? Esses líderes não se reúnem simplesmente do nada? Então, de novo, a pergunta é, quem coordena os Bildenbergs? E quem coordena aqueles que coordenam os Bildenbergs? Então, é necessário cavar fundo para descobrirmos a fonte de tudo isso. E é isto o que vocês estão procurando fazer com este programa. Sim, acho que é importante a gente perceber essas conexões ideológicas vão além das organizações que essas pessoas fazem parte. você vai ver que presidentes anteriores, ou ex-chefes de Estado, ou os diretores de bancos, ou o Fundo Monetário Internacional, que aconselha sobre relações internacionais, a Comissão Trilateral, muitos desses são nomes que servem como gatilho para as pessoas que já fizeram alguma pesquisa sobre essas coisas. Mas o local no qual realmente podemos ver esse alinhamento ideológico surgir, quando passamos essa linha divisória para fora das suas vidas públicas e posições públicas. E começamos a perceber algumas relações interessantes surgirem por trás da cortina. Portanto, eu quero voltar com você um pouco na história agora e mostrar que isso não é um evento novo, não é um novo subproduto da sociedade moderna. Eu gostaria de usar um evento que muitas pessoas conhecem, mas sabem muito pouco sobre a história real desse evento. E esse evento é sexta-feira 13. Esse dia é muito conhecido por diversas pessoas por ser um dia muito... por ser relacionado a assombrações ou ter uma conotação negativa e obscura. Mas se olharmos para a origem da história da sexta-feira 13, podemos ver que algumas dessas sociedades, uma delas que era muito proeminente na época, tinha um evento público e histórico que, de certa forma, nos permite colocar conjecturas e especulações de lado, pois podemos ver hoje como essa história se desdobrou. Walter, poderia nos ajudar a entender um pouco da origem da sexta-feira 13? Bem, havia um homem chamado Demolet e este indivíduo acabou entrando em conflito com o governo francês. Ele pertencia a uma sociedade secreta chamada de os Cavaleiros Templários. Essas pessoas tinham uma verdadeira fortuna e um grande poder, pois elas criaram basicamente o que hoje é conhecido como o sistema bancário, com todos os seus mecanismos projetados para se obter riquezas. e uma vez que essa organização tornou-se bem-sucedida em conseguir dinheiro não apenas da nobreza, mas de todo o populacho, assim como dos reis e governantes, chegou ao ponto de essas organizações serem demonizadas pelo governo da França e o Demolay acabou sendo sentenciado à morte. E o dia em que esses eventos ocorreram tornou-se muito relevante dentro da sociedade secreta. E hoje, esse dia é, digamos, celebrado ou então lembrado com medo por aqueles que o chamam de dia da má sorte, dependendo, é claro, de qual lado você está, do lado da luz ou das trevas. Mas o fato é que a sexta-feira 13 ficou marcado nas mentes das pessoas. E desde então surgiram coisas interessantes, como, por exemplo, quando você entra em um avião, não há fileira 13. Então, algumas pessoas têm medo deste número e outras o abraçam. Agora, é um fato que essas organizações não desapareceram com o tempo. Elas apenas se transformaram. Elas passaram a ser representadas por outras organizações. Elas foram, na verdade, expandidas. E o que aconteceu de fato é que aquilo que era um pouco visível acabou tornando-se invisível. Obrigado pela audiência. Forte abraço do canal Vander Reis. Link do Telegram de informações restritas na descrição. Se inscreva também na plataforma Odis e que lhe paga assistindo vídeo. Até mais! Tchau!